Existe a possibilidade, desde que a gente consiga achar o recipiente onde esse material estava armazenado. A gente viu nas imagens de segurança, quando esse prestador de serviço subiu, ele estava com uma bombona plástica. A temperatura lá no interior do apartamento ficou altíssima, então provavelmente esse material derreteu. Mas como eu não posso afirmar, porque pode ser que ele fique protegido pelos escombros, e com uma perícia mais aprofundada nesses escombros, a gente consiga recuperar alguma quantidade desse material. Existem produtos utilizados para a internalização do sofá que são extremamente voláteis e inflamáveis. Se for o caso, esse produto que mantém desconfinado pode sim gerar explosão. Se comprovar o que houve ali, uma imprudência, uma negligência, uma imperícia e algum desrespeito, alguma norma técnica relacionada a esse tipo de serviço, certamente, de acordo com a legislação penal, a pessoa responsável por descumprir essa norma técnica pode ser responsabilizada sim pelo homicídio culposo.